E as pequenas cidades do interior sofrem para conseguir recursos dos governos estadual e federal. E para garantir mais verbas para o desenvolvimento regional, 18 municípios da região de Rio Preto se uniram e formaram uma associação para tentar colocar a região na mira do investimento. Nandeara tem pouco mais de 10 mil habitantes, cidade pequena no interior de São Paulo e que necessita de recursos para vários setores, como saúde, educação, esporte e lazer. Mas, sozinhos, esses prefeitos não conseguem muito. Por isso, eles se unem e fazem reuniões em São Paulo e Brasília. Você somando os municípios pequenos que nós somos, juntando todos esses prefeitos, nós conseguimos trazer, captar mais recursos para a nossa região. A intenção é buscar recursos em várias secretarias do Estado e promover estratégias que ajudem no desenvolvimento da região composta por esses municípios. Uma associação composta por 18 municípios foi formada na região e já teve sucesso nessa busca. Foi implantado em Nandeara um programa emergencial de auxílio ao desempregado. O governo paga 300 reais e o bolsista realiza algum serviço pela prefeitura. Uma parceria que pode ajudar na qualificação profissional e aumentar a renda dessas famílias. É um programa que as pessoas contempladas, eles prestam serviço por quatro dias na semana e um dia é para qualificação. Em um dos encontros, ficou concretizado o repasse de uma verba de aproximadamente 120 mil reais para a realização de campeonatos esportivos envolvendo cidades integrantes da associação. O presidente diz que além dos recursos obtidos, esta união entre esses municípios vai fortalecer os laços com a região. Isso a gente percebe que está tendo um ganho muito grande para a nossa sociedade, porque nós conseguimos com pouco dinheiro, com pouco recurso, nós conseguimos melhorar o atendimento para a nossa população. Os prefeitos unidos criam mais força para angariar verbas, não só junto ao cenário federal, Brasília e São Paulo, para nós conseguirmos alocar verbas para o desenvolvimento da nossa agricultura e também toda essa região trazer o progresso.